Vamos, Karen Pepe, de começar cantando Vamos Marchando para a Linda Terra? Pode vir, Joana. Joana vai ajudar a gente lá. Vamos cantar bem forte, bem animado, tá bom? Vamos marchando para a Linda Terra Vamos marchando para a Terra Prometida Vamos marchando para a Linda Terra Vamos marchando para a Terra Prometida Ave, Senhor, linda Terra Esta Terra é Canaã Ave, Senhor, linda Terra Esta Terra é Canaã Vamos marchando para a Linda Terra Vamos marchando para a Terra Prometida Ave, Senhor, linda Terra Esta Terra é Canaã Ave, Senhor, linda Terra Esta Terra é Canaã Vamos, agora fica mais difícil, vamos aumentar o tom Vamos mais alto Vamos, caraca, pernando, ó Bem forte, pés do chão, vamos? Vamos marchando para a Linda Terra Vamos marchando para a Terra Prometida Vamos marchando para a Linda Terra Vamos marchando para a Terra Prometida Ave, Senhor, linda Terra 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 Todos marchando para a terra prometida Vamos ser a vida terra Essa terra é cada um Vamos ser a vida terra Essa terra é cada um Amém, amém Deu pra esquentar Vamos fazer a oração O irmão Pedro vai orar pra nós Nós vamos ficar de olhos fechados Vamos falar com Deus Deus amado Pai, muito obrigado Por mais esse dia que tivemos Obrigado por nós podermos Vindo da casa do Senhor Obrigado por tudo, Deus Perdoa o que já fizemos de errado Hoje, ajude a nós Não fazemos de novo Nesse dia e para sempre, Senhor Abençoe o pastor Que vai pregar Essa escolinha que vamos ter Abençoe ela para ela ser muito abençoada Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém Amém Vamos dizer todos amém Bem forte, vamos Amém Está muito fraco Vamos dizer amém bem forte, vamos Amém Vamos aproveitar que a gente está em pé Vamos cantar Pedro, Tiago e João No barquinho Esse é Pedro, Tiago e João No barquinho Pedro, Tiago e João No barquinho Pedro, Tiago e João No barquinho No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Jogaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos Puxaram a rede cheia de peixinhos No mar da Galileia Pedro, Tiago e João do Barquinho Pedro, Tiago e João do Barquinho Pedro, Tiago e João do Barquinho No mar da Galileia O dó é uma rede, mas não pegaram o peixe Jogaram a rede, mas não pegaram o peixe Jogaram a rede, mas não pegaram o peixe No mar da Galileia Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado Jesus mandou jogar do outro lado No mar da Galileia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos No mar da Galileia Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Puxaram a rede Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Puxaram a rede Cheia de peixinhos Amém Vamos ficar em pé Agora pra gente cantar Quem não agradece Não merece mais Deus é muito bom e grande para mim E as paz Quem não atrevece Não merece mais Deus é muito bom e grande para mim as paz Quem não atrevece Não merece mais Deus é muito bom e grande para mim as paz Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e ama você Tudo que Ele faz alegria ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e ama você Tudo que Ele faz alegria ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Deus é muito bom e grandes maravilhas faz Amém, pode sentar Nós vamos começar a segunda parte Com o irmão Davi e o irmão Manuel Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Quem não agradece, não merece mais E muitos hinos do irmão Davi que nós ouvimos É muito bom ouvir as crianças cantando E aí, vocês estão bem? Estão fortes, animados para mais uma escolinha? Sim ou não? Sim! Acho que elas estão bem animadas, irmão Davi Que bom, isso é muito bom Porque nós também, eu e o irmão Manuel Também estamos animados para conversar com vocês Conversar sobre algumas coisas Do que nós falamos Do que nós combinamos Certo, irmão Manuel? Do que nós prometemos Nós vamos ter uma escolinha Por essa direção Isso mesmo E vamos primeiro fazer algumas perguntinhas para vocês Nós queremos saber das crianças Metas, combinados Vocês têm crianças? Alguns combinados aí com o papai, com a mamãe? Alguma coisa que vocês prometeram? Que vocês disseram que iriam fazer? Alguém tem alguma coisinha? Eu crio essa meta para mim Teve uma escolinha Acho que foi a primeira deste ano Que nós colocamos algumas metas Nós já fizemos uma escolinha assim antes Ah, para este ano eu quero fazer tal coisa Pode ser esse exemplo também Quem aí tem? Levantar a mãozinha Uma Rebeca tinha levantado a mão? Eu tinha prometido para o meu pai Que eu nunca tirei uma nota 10 em todos os meus boletins Ano passado eu consegui Olha só Então, muito bom Parabéns, irmã Rebeca Parabéns Lucas Eu nunca tirei uma nota 7 para baixo Isso aí, crianças Que exemplo, não é? Isso mesmo Um exemplo muito bom Tirar notas boas na escola Alguma criança tem mais alguma coisa? Algum combinado? Quando eu era criança Minha mãe saía e eu falava assim Não, quando... Era um combinado Davi, eu vou sair e você vai fazer isso, isso e isso em casa Às vezes eu fazia Às vezes eu não fazia E aí eu não... Fiz o nosso combinado, né? Irmã Joana? Também Duas coisas Prometi que ia sair com 13 ou 14 anos da escolinha E também no final do ano tirar 10, todas as matérias E você está com quantos anos? 10 Ah, temos mais uns 4 anos com a irmã Joana aqui ainda Isso mesmo Eu fiquei na escolinha por bastante É, a irmã Erika falou que só pode sair depois das 15, hein, crianças? Porque a minha mãe disse que pra mim só posso jogar depois da tarde Ah, muito bom É um combinado, então, com o pai dele, né? Com a mãe Davi? Eu amo o papai e o meu Mamãe Ah, o irmão Caleb deu a participação dele Então, crianças O Samuel quer participar Tem o Samuel ali também? Vamos ouvir E também A minha mãe disse que sempre eu ficava sozinha de casa E eu obedecendo E eu obedecendo Até fiz um pouquinho de limão pra eles Com muita marcarinha Ah, isso aí Mais combinados com a mamãe Então, crianças Nós queremos continuar falando um pouco disso É normal que nós fazemos promessas Combinadas E, às vezes, acontece De nós não cumpri-los Cumprir tudo isso, não é? Quem já aí aconteceu de combinar alguma coisa com coleguinha E acabar não acontecendo, não é, irmão Manuel? Isso mesmo Quando nós fazemos um combinado Ou quando nós damos a nossa palavra O que a outra pessoa espera? Se eu combinar com o irmão Davi Irmão Davi, eu dou a minha palavra pra você Que domingo que vem nós vamos fazer a escolinha juntos E aí eu não consegui vir Hum, o que será que vai começar a acontecer? Aí eu falo Irmão Davi Eu vou dar a minha palavra aqui Eu vou te visitar na sua casa No sábado, né? Que domingo tem que vir pro culto E aí eu não vou na sua casa, irmão Davi E aí eu falo de novo Davi No outro eu vou Eu dou a minha palavra que eu vou E aí eu não vou de novo Hum, sabe o que acontece? Eu perco a, o quê? A confiança naquela pessoa Porque nós somos o que nós estamos aqui falando, né? Essa é a maneira de se conhecermos É uma maneira que nós aprendemos a falar É ouvindo Um bebezinho De tanto ele ouvir as pessoas falando ao redor dele Ele começa a aprender a falar E quando alguém nos dá uma palavra De que, ó, esse é o nosso combinado E aquilo, por algum motivo E vai vários motivos De novo E aquilo não acontece Não acontece A pessoa perde credibilidade Ela é vista como irresponsável, né? Por não cumprir a sua palavra Isso mesmo Então é melhor Ao invés de eu Até mesmo Não prometer Né, irmão Davi? Se eu falar assim Davi Eu prometo que agora eu vou Ou eu falar Eu juro que eu vou Pra dar aquela força assim Pra ele acreditar Porque ele já não tá mais acreditando Eu já falei tantas vezes Que agora eu tenho que prometer pra ele Só que, às vezes Nós não sabemos o que pode acontecer no dia de amanhã E se amanhã eu tiver uma prova Ou a mamãe não deixar eu ir Acontecer alguma coisa, por exemplo, com vocês E aí você prometeu pro seu colega Que você ia fazer algo E você não consegue fazer Às vezes não é nem porque você não quer Né, você falou Não, eu dei minha palavra agora Eu vou Mas não deu pra ir Né, irmão Davi? Isso Pensam só, crianças Quantas pessoas Às vezes por boa intenção Nós temos boas intenções Mas por qualquer coisinha fica Não, eu prometo Eu juro Eu juro Chegam a jurar E prometer até Pelo papai Não, eu juro Pela minha mamãe Que eu vou fazer tal coisa Olha só Isso é uma responsabilidade Não é, irmã Raquel? E às vezes também Quando você fica mentindo muito E não cumpre a sua palavra Quando você fala uma verdade A pessoa não acredita mais Passa a ser até Chega a parecer O mentiroso, né? Porque a palavra da pessoa Não é confiável Como é que vai acreditar O irmão Pedro ali também? Eu tenho um amigo meu Que ele falava Toda vez que ia ir Em um lugar E nunca ia Aí eu parei de acreditar Mas aí ele ia Só que às vezes Não conseguia Aí... Ficou difícil, né? Quando você Esperava por ele Ele não ia Aí quando você Desacreditou Ele foi Mão Davi? É, também tem Que, tipo Não promete tudo Você pode Ah, talvez Porque aí tem a chance De não ir E tem a chance De ir Porque daí não fica tão Assim Isso Tem um versículo Certo, irmão Manuel? Irmão Davi E nós vamos ler Agora Isso mesmo É melhor Não prometendo fazer Não, vamos ler O versículo melhor Vamos ler Vamos ficar de pé Todos de pé Cada um abre a Bíblia Rapidinha Em São Mateus O primeiro livro Do Novo Testamento Vou ajudar vocês Para encontrar mais rápido Está em São Mateus Capítulo 5 Então assim que vocês Abrirem no Novo Testamento É o primeiro livrinho ali São Mateus Capítulo 5 Todos de pé Prestando atenção Do versículo 34 Até o 37 Capítulo 5 Vamos falar sobre isso Que o irmão Davi Falou agora ali De falar talvez De falar Promessas E não cumpri-las Tomar muito cuidado Com o que nós prometemos Porque Nós temos Muitas circunstâncias Dificuldades Muitas delas que Não estão no nosso controle Então acaba que nós Não conseguimos Cumprir aquilo Alguém? Alguma criança Quer vir aqui na frente Para orar? Temos quantos versículos Aqui? Três, né? Quatro Pode ser O irmão Pedro Uma Joana Uma Rebeca Pode ser? Alguma outra Mais uma criança Uma Sofia Pode vir aqui Uma Sofia Aí Cada um vai ler um aqui Cada um lê um verso Bem forte Bem pausado Bonito Para todo mundo Conseguir entender Vamos lá? Então no versículo 34 Eu porém vos digo Que de maneira nenhuma Jureis nem pelo céu Porque É o trono De Deus Nem pela terra Porque é o Escabelo de seus pés Nem por Jerusalém Porque é a cidade Do grande reino Nem jurarás Pela tua cabeça Porque Não podes Tornar Um cabelo Branco Ou preto Seja porém O vosso falar Sim, sim Não, não Porque o que passa Disto É de procedência Maligna Amém Muito obrigado Vocês podem Se assentar Vocês prestaram Atenção Crianças Sim Ou não Vocês prestaram Atenção Sim ou não Sim Prestaram Atenção Então Olha só O último verso Irmundo Davi Seja porém O vosso falar Sim, sim Não, não Não é Olha só A gente não pode Jurar nem pela Nossa cabeça Porque a gente não pode Pegar o fio de cabelo E transformar ele em branco Ou mudar a cor Nós não podemos fazer isso Então não podemos fazer Juras E nem promessas Olha crianças Isso é uma lição Muito importante Para todos nós Cristãos As nossas palavras São Coisas Preciosas Coisas Poderosas Então temos que Tomar cuidado Com aquilo que falamos Para a gente não perder A confiança Dos nossos amiguinhos Das pessoas ao nosso redor Não é mesmo Irmundo Davi Isso mesmo Crianças Eu vou contar Relembrar uma história De um povo O povo de Israel Quando saiu do Egito O profeta fala Que por muito tempo Eles viveram Somente com Uma promessa De Deus E foi aquela Eu sou O senhor Que te sara É só uma promessa Muito boa Não é É muito boa Para você viver E o povo de Israel Se machucava Andava muito Se cortava Tinha qualquer Tipo de problema E eles lembravam Daquela promessa E então eles Lembravam daquilo Eu sou o senhor Que te sara E eles eram Curados O profeta fala Que eles viveram assim Por muitos tempos Ou seja Olha o que nós Aprendemos aqui Quem é O único Que pode fazer Promessas E cumprir Todas elas Quem é Crianças Quem sabe O único Que pode fazer Promessas Vamos todos Falar juntos Quem é Jesus Cristo Nosso Deus Muito bom Uma criança Falou Deus Outra falou Jesus Cristo Mas isso É a lição De hoje O único Que pode Fazer promessas E cumprir Todas elas É Deus Irmão Davi E Deus fez Muitas promessas Irmão Davi Tem algumas promessas Para falar para nós Muitas e muitas Promessas Vocês sabem Quantas promessas Tem no novo testamento Alguém tem uma ideia Quem me ajuda aí Faz um Um chute aí Uma Rebeca Uma cinquenta Uma cinquenta E você irmão Pedro Umas quinhentas Olha foi bem próximo agora Seiscentas Em torno Em torno De seiscentas Isso mesmo Irmão Samuel Ia chutar ali O profeta fala Que só no novo testamento Para a igreja Do último tempo Que somos nós Tem em torno De seiscentas Promessas O povo de Israel Viveu muito tempo Com uma só Para aquele momento E nós temos Seiscentas promessas São bastante coisas É mais do que Uma promessa Por dia De todo ano Olha só São muitas promessas boas E nós vamos vê-las Já já Quais Algumas dessas Crianças O versículo fala Que nossa palavra Tem que ser Sim, sim E não, não Para as nossas metas Para afirmar Certas coisas O profeta fala Que nós fazemos promessas Por boas intenções Só que o único Que pode fazer Todas elas Cumprir todas elas Somente Deus Por quê? Porque ele tem poder De guardar A sua palavra E é por isso Que nós o amamos Também, não é? Sabe por quê? Para Deus É impossível Não acontecer O que ele fala Mas e para nós? Tem tantas dificuldades Tantas circunstâncias Que às vezes Não porque nós Nos desleixamos E deixamos aquilo Não acontecer Por sermos incapazes, né? Então Deus é o único Que pode cumprir Todas as suas promessas E é nelas Que nós estamos crendo Isso mesmo Estamos aqui hoje Pelas promessas de Deus Vamos então ver Algumas, irmão Davi Nós temos Algumas escrituras Que nós separamos Ali na tela E os irmãos do som Vão colocar para a gente Para vocês Lerem ali na tela Algumas escrituras Da Bíblia Que são promessas Que Deus fez para nós Vamos lá? Olha lá Essa é bem pequenininha Mas olha como ela é poderosa Irmã Joana Pode ler ali para nós E essa é a promessa Que ele nos fez A vida eterna Olha o que Deus nos prometeu A vida eterna Tem mais uma aí? Vamos lá Mais uma criança Como Samuel vai ler A próxima ali Mas buscai primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas estas coisas Vós serão acrescentadas Amém Buscai primeiro O reino de Deus E todas as coisas Serão acrescentadas Mais uma? Dizem 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 ele Que Jesus Eu sou a Resurreição É a vida Quem Crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá Amém Quem crê em mim Ainda que seja morto Viverá Que promessa poderosa Qual é a próxima? Pode ir passando aqui As crianças vão ir lendo E ao anjo da igreja O que vence será vestido Mais algumas aí Não temas Porque eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a destra Da minha justiça Não temas Não temas Olha só Olha só Crianças Para quando vocês Estiverem com medo Jesus prometeu Não temas Pois eu sou contigo Vamos mais uma? Lucas Eis Eis que estou A parte A porta E bate Bato Se alguém Ouvir a minha voz E abrir A porta Entrarei Até Ele E com ele Serei Searei E ele Comigo Amém Olha Jesus Está batendo A nossa porta E quem abrir Para ele Vai seiar Nós vamos seiar Com ele Isso são só Algumas promessas Que Deus fez Para nós Para a igreja Do último tempo Então crianças Sabendo disso Nós podemos Firmar mais ainda A nossa fé Em um Deus Que cumpre Suas palavras Certo Amor Manuel? Isso mesmo Crianças Então na escolinha De hoje Nós aprendemos Que Qual deve ser A fala Do cristão Sim, sim Não, não Sim, sim E não, não Foi isso Que nós aprendemos Porque o único Que pode prometer E cumprir É o nosso Deus Nós demos Alguns exemplos De promessas Mas como o irmão Davi Falou Temos 600 promessas Muitas coisas boas Que ele prometeu Se nós acreditarmos Se você ter fé Todas elas Podem se cumprir Na vidinha de vocês E nós Nos lembrarmos Sempre disso Eu só vou Combinar algo Podemos ficar de pé Senhor, muito obrigado Por mais esse dia Deus Abençoe Todas as crianças Que puderem Que não puderam Ouvir o Senhor Que o Senhor Sabe o motivo Deus Ó Pai Abençoe O Senhor Que ele deu Um bom ensinamento Para nós Senhor E abençoe Os professores Que também Deram um bom ensinamento Que possamos aprender Que nunca devemos Prometer nada E sim Só o Senhor Ó Deus Abençoe Que vamos ter Que temos um bom dia Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Deus Muito obrigado Senhor Pelo dia Que o Senhor Tem dado Senhor Ó Deus Eu tenho que te agradecer Por tudo Que o Senhor Tem nos dado Senhor Para uma escolinha Senhor Que nós possamos Sempre responder Senhor A tua palavra Senhor Não prometermos Nada Senhor Daquilo que não Podemos cumprir Senhor Ó Deus Que nós possamos Ter sempre confiança Senhor Que o Senhor Passe ter confiança Em nós Senhor Que nós possamos Nunca mentir Senhor Sem prometer O que conseguimos Cumprir É o que te peço Que eu te agradeço Em nome de Jesus Cristo Amém Senhor Meu Deus Muito obrigado Pelo este dia Abençoe Todos Abençoe Pastor Que vai pregar Abençoe As crianças Abençoe Todas as crianças Que estão aqui Abençoe Todos Estão aqui Também Amém Amém Estamos despedidos Que Deus continue Abençoando vocês Abençoe 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 Abençoe